Queira tá meter, barone love pack Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia, salta o filme, nós louco Falta Cami, falta Cami Cami, escolhe quem que você quer, Cami Mano, ninguém aqui faz o meu posto de momento Ah não, tá, não tem gente Fala, é só um beijinho, um beijinho não mata ninguém não, meus amores É verdade, é verdade, sei com isso Ah não, Cami, para Cami Quem vai ficar comigo, minha filha? Qualquer uma, quem você escolher, fi... O que você escolhe, Fica? Vamos lá. Escolhe, Camis, para, só um beijinho, assim, ó. Não, pra todo mundo ficar vendo, eu não gosto, eu tenho vergonha. Amiga, você não deu, agora. Quem? Escolhe, então. Não, só tem criança. Ah, para, Camis. Mas essa menina é menor de idade, Stephanie, eu vou ficar com a menina melhor de idade. E alguém? E daí? Eu vou fazer a Karen. Cadê a Karen? Eu quero remover o sapatão, não vou fazer a Karen. Não, escolhe uma pessoa, olha aqui, Camis. O papel é 10, olha aqui. Escolhe uma pessoa para você dar um selinho, o selinho não mata. Mano, mas não tem ninguém aqui. Amiga, olha o tanto de gente. Todo mundo já beijou na boca de todo mundo. Vamos lá, vamos lá dentro, para ela escolher. Ah, tem a música. A música, amiga. Vai lá, você escolhe, depois você traz para cá. Eita, casal só, Tom, como? Eita, como a criança gosta. Ah, que festa. Vocês estão gostando da Karen? Sim, muitos. Quem é essa menina? Cadê o Fleche? Cadê o Fleche? Vai embaixo, vai. Vamos cantar uma música. É o casal. Que lindo. Pega. De novo. De novo. De novo. Eita, que lindo. Eita, 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 eita. Que delirância. A cara da tia, ela olhou. Você gostou do beijinho dele? A cara da tia. Você gostou do beijinho dele? Mais um. Mais um. Mais um. Mano, sai de trás de mim, parceiro. Eu estou aqui antes de você, pelo amor, né? Mas eu estou gravando você também. Mas será bem, continua gravando, então. Você acha que o povo se pegando nessa festa? Oi, meu sonhante, gente. Meu Deus do céu. Você tá brincando? Ai, então vai. Não, vou pegar ele. Não, escolhe uma menina. Escolhe uma menina para você dar um beijinho. Não, vai ter que escolher. Bora! Para que você tenha fome! Ô, bora! Não sei não. Ah, não, você tem que... Não, vai, bora! Escolhe uma! Não, está suave. Está suave? Não, parra. Ah, não, o dono da festa, o dono da festa. Para, para que você chucro. Para, para que você chucro. O que está com o faro, parceiro? Cadê o faro? Vai ativar o faro. Cadê o faro? Ele não quer ir, eu acho. Então vamos lá pegar aqui, mas eu vou voltar. Não, deixa. Deixa no off. Deixa no off. Eita! Cadê a KR? 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 Cadê ela, gente? Aqui é bonitinha, pai. Grava direito, hein? Aqui, olha aqui, olha aqui. Para, combina, combina. Verdade, combina. Eita, quer ser lindo. Eita, quer ser lindo? Não! Ó, cara, é para poder. Escolhe uma pessoa para você beijar no canal. Agora! Agora! 5 segundos para você beijar no canal. Oxi, para de... Para de forrar ele. Calma, ele vai escolher. Escolhe uma pessoa para você dar um beijinho de rabo. Escolhe, escolha para mim que eu quero. Essa! Essa! Não! Não, essa beijou o copo. Essa aqui, então. Essa aqui. A parceira ali, ó. A parceira ali, ó. Ela beijou... Ela beijou ele. Todo mundo beijou alguém na festa. Não, cala a boca. Ele que escolhe. Escolhe uma pessoa. Um momento. Não, você! Oh, não! Você escolhe. Você escolhe. Tá bom. Você escolhe. Ô, parceira. Não, ele escolhe. Ele escolhe. Uma pessoa para você... Oh, para! Escolhe, pode escolher. Você escolhe! Oxi! Então eu escolho a KR. O que? Para dar o selinho na KR. Não, então você escolhe, caramba! Selinho! Selinho! Selinho, é! Aqui, ó. De mim, não! Vai, amiga! Naquele, então. Ela não quer. Escolhe outra pessoa. Não, ela ir para o parceiro. Então escolhe, caramba! Oxi! Você quer uma que tá lá? Vamos lá buscar uma pra ele! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá buscar uma pra ele! Vai, volta! Eu vou ficar aqui esperando! Não pode por causa da música, amigas! Não! Eu vou ficar aqui! Eu vou esperar aqui! Vai, vai! Tchau, tchau! Pausa! Vamos lá pegar uma pra ele! Caraca! Ela é muito linda! Agora você escolheu! Ei! 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 Cadê o selinho? Se... Ai, que lindo! Nossa! Para com isso! Eu fico emocionada, gente! Eu não posso ficar com isso! Eu fico emocionada! Nossa, olha que casal! Não, vem aqui! Amigo, calma! Vem aqui, ó! É o casal! Olha isso, gente! Que casal lindo! Amiga, você é muito linda! Obrigada, gente! De tão perto não, que eu fico feia! Não, você fica mais linda! Olha! Olha esses olhos! Eita! Cuidado que Obara se apaixona! Aê! Tá apaixonado, Obara? Não sabemos, deixa no off! Não sabe? Você tá apaixonada por ele? Deixa no off! Deixa no off! Eeeeeee! Deixa no quieto, no quieto, no quieto, no quieto! Eee! Então vocês dois tão muito no quieto! Não tão entendendo! E você? Você quer quer... Eu quero ninguém, não! Você já pegou o que você queria, né? Para com isso! Para com isso! Você já pegou o que você queria, né? Nojento, credo! Gente, por que? Gente, vocês acham que rolou ciúmes? Vem aqui, Enzo, do ladinho dela. Você tá com medo? Medo do quê? Você tá com medo dela? E aí, gente, o que você achou, amiga? Eu não vou nem chegar perto. Olha o olhar, 365. Você que pegou o Enzo? Não. Nós é amigo, eu fiz. As irmãs é safada, viu? O que você achou do Enzo com outra amiga? Nojento. O que você achou dela com o outro? Gostosa. Acabou com a festa. Nada a falar. Nada a falar, não é nada a falar. Só derrubou o que a chance não tem. Eita, você vai limpar. Limpa aqui, ó. Eu não. Bom saber que você não é amigo pra isso. Amigo ou amigo? Amigo ou ficante? Ele é meu amigo, não tem como. Ela tá me tratando mal desde cedo. Dá um abraço. Eu não vim de você ir dar um selinho. O pé não vai ficar com ciúmes. Dá um beijinho. E aí o P9 pegou essa menina que eu vi. Ah, não. Você viu o Enzo? Não, agora eu vi. Aí eu volto a falar com você, normal. Beijão, beijão. Beijão, beijão. O Enzo nem queria, né? Chega, chega. O P9 tá chegando. Ó o P9, vim aí. Ó o P9. E eu com isso. Quantos babados do P9 pra nós? Vai ter um montão no ar. Pronto, agora. Já contei nenhum vídeo. Agora não se reconselhou. Já era. Reconselhou? Não reconselhou. Gente, que toda hora que se beija. O que que é isso? Não, eu gostei. Não, eu gostei disso. Já beijou demais, hein? Agora é a vez da... Gente, vocês acham que a Kairi deve beijar? Você tava babava comigo. Eu não beijo, menina. Você tava babava comigo. Não tava babava com você. Você tava babava comigo. Gente, você tava babava comigo também. Você tava babava... Nem pá? É, não sou minha. Ah, fica. Nem pá, você vai ficar com ela. É, minha parceira. É, sua parceira. Você vai ficar com ela. Vai. Cinco minutos, gente. Descarado e meio. Faz trás, gente. Olha o carro. Vem pra cá. Olha o carro. Pra lá, ó. Pra lá. Ó, deixa o casal, ó. Que casal ele é meu parceiro? Seu parceiro, né, Estevam? Ele é meu parceiro. Fica comigo, ó. Ó, cinco minutos. Ó, menina. Se se beijar... Para com isso, mas é amigo. Vai. Se se beijar... Perde. É, perde. Vai. Primeiro. Ela não aguenta, não. Não aguenta. Vai, gente. O que é isso? Vai. O flash é aqui, vida. Acho que é melhor ser ao contrário, porque o Enza é mais alto. Encoça você, hein? Vai, 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 vai. Fica com você, cara. Pegando no meu rosto. A mãozinha, gente. A mãozinha dele. Ah! Fraquinho, hein, amigo. Fraquinho. Agora, vai. Nós já deu, já. Não, quero ver. Mais um. Não, mais um. Vai, só mais um. Vai, só mais um. Vai, só mais um. Aí você vai ter... Nem sei que isso você beijou. Agora foi isso, meu. É, como você beijou. Quem que você beijou? É. Peraí, peraí. Confessa agora. Quem que você beijou? Beiji ninguém. Fala a verdade. É, menina. Beiji alguém? Eu não tava dentro do carro. Eu tava dentro do carro. O que que você tava fazendo dentro do carro? Olhando, de vela. Duvido. Eu não tava... Eu não tava... Eu não tava... Não, ele é meu. O que que você acha, Câmara? Ele tava só beijando. Olha a câmera da minha testa. Ele tava só beijando. Olha, ele não tava se beijando. Ele não tava se beijando. Amigo, pera. Mais que amigos, friends. Tá, ele bem riu. Quem minha mãe me beija primeiro? Nossa, de novo se beijar? De novo, parça. Bora, peraí. Que negócio, hein? Que negócio. Esse menininho é desenrolado. É, pai. Vamos levar ele, Câmara. Ele tá como? Ele tá vindo por se beijando. É complicado, não. Não, cinco minutos. Ele combina com a chaveirinha, não combina? Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos, dez anos. Eu acho que ele terminou. Ele disse que traiu o namorado dele hoje. Traiu. Moço, você... Você fez o quê? Conta essa história pra nós. A menina queria ficar com você. Vem aqui, menor. Conta essa história pro canal. Aí, gente. Peguei a menina. Ela namora? É. Começa. Começa. Gente, quer beijo pra lá e beijo pra cá. A mãozinha. É, ó. Ô, Barrato Love, vai. Barone, aqui, ó. Essa festa tá tacando fogo. É, senhor? Ela já beijou ele. Vai morrer. É, amor. É. Não vai fazer. Não, Maria Joaca, vem aqui. Não, Maria Joaca, vem aqui. Diretamente, barone, love, fuck. Pô, pô, olha quem chegou. Toma no de assalto, chume nóis.